Bricinho 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 Vai com o Jonathan, Jaca, CDs e os férias da mídia Original é nóis Jiu-te sou da puta e a cola na aldeia da gente Um acertado é muito ninja, que é pra tu ficar contente Jiu-te sou da puta e a cola na aldeia da gente Um acertado é muito ninja, que é pra tu ficar Kika, 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 K Pica, pica, pica preso de rabai Pica, pica